Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Lagasso, estamos aqui hoje com mais um unboxing aqui do canal, caras, vamos abrir isto daqui, o pack inicial de Disney Infinity 2.0 focado nos super-heróis de Marvel Super Heroes, então temos um monte de personagens aqui, vocês já estão vendo 3 super-heróis aqui, e a gente vai depenar essa caixa e ver tudo aqui, mas antes temos que falar algumas coisinhas, primeiro, por que esse unboxing está acontecendo na quarta-feira? Porque eu quero nesse mês de férias, e eu preciso de vocês agora, vai nos comentários e me fala se vocês já estão de férias, então quem está de férias comenta, eu estou de férias, quem não está de férias comenta, agas, as minhas férias começam no dia tal e terminam no dia tal, para eu poder saber, porque eu quero que esse julho seja especial, caras, a gente já vai ter o Teen Titans Go Figure, que vai lançar aí em julho, e vamos fazer Legos Incríveis, e eu quero um conteúdo muito massa, vamos fazer Disney Infinity aqui também, beleza? Então me fala aí que dia que começam as férias, que dia que termina, só para eu poder saber, e eu quero também que esse mês de julho tenha unboxings aos domingos, que é a nossa data oficial, e às quartas-feiras, sendo que quarta-feira a gente vai abrir coisas mais fáceis, mais tranquilas, tipo o Lego Dimensions, um ou outro boneco, ou então os bonecos de Disney Infinity, ou alguma outra coisa que a gente conseguir abrir aqui, por que? Assim a gente tem mais unboxings, e assim vocês tem esse contato mais lindo com uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui no canal, que é unboxings, beleza? Então, dito tudo isso, vamos lá. Esse aqui é o Disney Infinity 2.0 Edition, e eu preciso tirar um tempinho antes da gente abrir, eu sei que vocês vão ficar com raiva de mim, mas para explicar, porque depois fica um monte de gente me mandando mensagem em tudo quanto é canto, perguntando coisas que eu já falei aqui no canal, beleza? Como é o caso de Lego Dimensions. Então, vamos lá. O que é isso? Isso é um jogo do gênero Toys Come to Life, ou seja, brinquedos ganham vida. Esse foi um gênero que eles tentaram fazer, o Lego Dimensions é um desses jogos, o Disney Infinity é outro, o Skylanders é outro, onde você tem o pack de jogo e você tem um brinquedo, e você pega esse brinquedo e coloca dentro do jogo. Então, aqui no caso, a gente vai colocar os heróis da Marvel dentro do jogo. Infelizmente, por conta do preço do jogo misturado ao preço dos bonecos, esse é um modelo de negócios que não deu muito certo, eu não sei se eles vão tentar novamente no futuro, mas o Disney Infinity, o Lego Dimensions, por exemplo, acabaram. Então, esse jogo aqui não tem, por exemplo, mais suporte online. Mas eu pesquisei, dá pra gente jogar offline, dá pra gente jogar toybox, então a gente vai jogar. Música 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 Olha só, a gente já vê que esse pack vem com três heróis da Marvel, e o pack 2.0 é focado em heróis da Marvel. Aqui no canal, a gente vai focar nas experiências dos super-heróis, mas tem outros packs aí, tem outros personagens Disney que às vezes a gente vai conseguir colocar também. Então, vamos lá, caras. Aqui a gente já tem o Homem de Ferro, temos o Thor e temos a Viúva Negra. A caixa é muito bonita, né, caras? Vamos pegar nossa tesourinha aqui, pra gente poder tirar esse corte aqui de cima. Vale lembrar que você aí em casa não utiliza tesoura com pontas, você só utiliza tesoura sem pontas, porque a gente não quer se machucar quando está tentando se divertir, não é mesmo? Se tiver só tesoura com ponta, o que você faz? Pede um adulto para poder abrir pra você, porque os adultos em tese são um pouco mais responsáveis e conseguem lidar um pouco melhor com isso, beleza? Então vamos abrir aqui, olha só que maravilha. Isso aqui é o que? Caixa feita de Vibranium pra ninguém poder abrir e ficar só na vontade? Ou ter que abrir na grosseria com os dentes? A gente já falou sobre isso. No último unboxing, que a gente abriu Lego Jurassic World lá, o pack do Fallen Kingdom, que foi muito legal, né? Então terminamos de abrir, sobrou só a caixa, agora não tem mais nada dentro. Vamos deixar ela aqui de lado, porque vocês já estão vendo que a gente tem o jogo aqui, a versão 2.0 do Disney Infinity, e a gente tem mais algumas coisinhas aqui. Por exemplo, isso que vai tentar te explicar toda a lambança que eles fizeram com esse jogo aqui. Porque o Lego Dimension, você comprou e já tá funcionando. Mas o Disney Infinity tem um monte de coisinhas. Então aqui a gente tem um, olha, um pôster gigante com todos os packs. Você tem os super-heróis aqui, aí você tem os 2.0, não tinha lançado o 3.0 ainda, então eles não têm o 3.0. Mas tem alguns personagens aqui do 1.0 também, e são os originais que vão funcionar no 2.0. Beleza? Então vamos te... Oh, que massa, cara! Olha que pôster legal! A parte traseira, você tem aqui os Vingadores da Disney. E eu acho esse design muito, muito massa, cara. Eles fortinhos e tal, bem bacana, né? Então isso aqui pode servir como um pôster, e aqui atrás a explicação, a propagandinha dos packs que a gente tem. Vamos juntar aqui agora, vamos fazer aqui ficar bonitinho, né? Senão a gente joga pra um lado, joga pro outro e amassa tudo. Oi, 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 pronto! Olha que maravilha! Vocês tomam cuidado com esses negócios quando vocês abrem, ou vocês são bem bizarros e jogam tudo pra todos os lados? Bom, aqui a gente tem os bonecos que eu acho... Arranca! Briga com o negócio! Aqui a gente tem os bonecos que eu acho que é o que basicamente a gente está querendo, né? Então, olha só, querendo ver, a gente já tem o Thor aqui, e vocês vão ver em detalhes em breve. Aliás, agora, observem aqui, caras, o Thor, nos mínimos detalhes pra vocês. Chegando bem pertinho aqui pra vocês poderem ver, esse design é muito legal, velhos, muito legal mesmo, né? Ele mais fortão aqui, a perna dele. E os bonecos aqui, eles não se movem, então você não tem nenhum tipo de mobilidade. Eles são como se fosse, sei lá, uma figura que você bota aí, uma estatuazinha, alguma parada assim, e você vai colocar essa base aqui, que tem o chip, e esse chip vai ser reconhecido lá na hora de jogar. É mais ou menos como o Lego Dimensions, você tem o chipzinho embaixo do personagem, só que lá é o boneco Lego, e aí você tem a mobilidade do boneco Lego, pode brincar com ele. Porque aqui você não pode tirar o seu personagem daqui, e não pode brincar com ele, a não ser que você brinque com ele paradão. Se você tentar mexer aqui, ele vai quebrar tudo. Mas muito legal os detalhes, né? O Thor usando uma capa aqui, ele não é adepto da Edna moda, né? Nada de capas. A gente tem aqui o capacete dele, o braço, né? Todo musculoso, tem o Mjolnir aqui, e bacana, né? Pra poder jogar com o Thor dentro do jogo, a gente usa o boneco do Thor. Agazo, dá pra comprar o boneco sem ser o boneco de verdade, só a versão digital dele? Acredito que não, acredito que a gente precisa ter o boneco de verdade. E infelizmente, como o jogo já foi cancelado, já acabou, então é muito mais complicado de encontrar esses bonecos agora pra poder comprar, né? Notem o tamanho do Thor aqui na minha mão, e vamos ver outros personagens, que eu acho que vocês estão loucos pra ver o Homem de Ferro. Então vamos colocar... Brigar! Brigar aqui, porque o negócio veio embalado assim, com força mesmo, hein? Estão ouvindo barulho? Aê! Pronto, caras, este é o Homem de Ferro, vocês estão vendo em detalhes agora. O rosto, a mãozinha dele fazendo... Muito bacana, né? Uma pena que eles não se mexem, né? Podia ser tipo um bonequinho pra poder brincar, que mexe a perninha e o bracinho, e a gente poder tirar ele daqui e brincar com eles ao invés de simplesmente mantê-los como estátuas, né? Mas é uma estátua muito bonita e muito cuidadosa, muito bem feita, até a pintura dela, né? E como eu falei, eu acho esse design desses personagens de heróis no formato Disney muito bacana, né? Esse peitoral musculoso, a perna assim, muito, muito legal. E eles têm, se não me engano, um desenho animado nesse estilo. Então temos o Thor e o Homem de Ferro, colocando os dois juntos, lado a lado, aqui pra vocês poderem ver, né? E aí os personagens, cada um apresenta ou mantém uma certa escala com relação ao outro. Então o Thor é um pouquinho maior do que o Homem de Ferro e um pouco mais robusto também, porque afinal de contas o Thor é tipo um mutante de músculos, né? E o Homem de Ferro é tipo um armador, então... Pronto, já era, né? Acabei de recriar numa cena de Vingadores 1, onde o Homem de Ferro enfrentou o Thor. Bom, caras, tem os detalhes dele aqui em branco, né? Na nossa arma ou na nossa armadura de Homem de Ferro. Aqui também tem detalhes em branco. E é isso aí. Vamos pegar o terceiro personagem, que é a Viúva Negra, que vem junto com esse pack. Esse é um pack que vem os três Vingadores ao mesmo tempo e depois a gente tem que comprar outros hominhos, por assim dizer, pra poder jogar com os personagens. A Viúva Negra já vem com uma pose diferenciada aqui. Ela já vem agachada aí com a mãozinha, tipo assim, né? Olha só que legal. Vamos mostrar pra vocês em detalhes também. Observa o tamanho aqui também. Ela já é mais magrinha, né? Afinal de contas, ela é mulher e o design da mulher é diferente. Ela já não é... Nota aqui a diferença? Vamos mostrar pra vocês, ó. O Homem de Ferro tem as costas largas. Ela já tem a costa um pouco... Ou as costas um pouco mais finas. E no formato feminino, obviamente, né, cara? Não sei nem porque eu tô dizendo isso pra vocês, mas é porque eu gosto muito desse tipo de coisa. Tipo design de personagens. Acho super, super, super legal. Tem a mãozinha dela, os detalhes e o rostinho bonitinho dela. E ela é o terceiro personagem que a gente vai colocar. Além dos personagens, o que mais a gente tem na nossa caixinha? Tem algumas coisinhas pra gente poder pegar aqui, caras. Então vamos conferir. Primeiramente, temos o que parece ser um pedestal. Ainda não sei pra que serve ele, mas a gente vai descobrir até o final deste unboxing quando a gente olhar as outras coisas. Nota um detalhe aqui no pedestal que tem o símbolo dos Vingadores. Então, o pedestal dos Avengers. Vamos tirar isso daqui agora. Que tava preso por um plástico. Deixar esse plástico aqui. E vamos ver, porque parece que tem uma bolsinha de plástico. Com dois itens aqui, ó. Parece. Não sei o que que é isso, cara. Se é um pedestal ou se é o chip do Thor. A gente vai ter que verificar também. Ou se é a fase do Thor, né? Mas temos aqui o Thor. E temos aqui também o Ronan, o acusador. Que a gente vai abrir aqui no canal também o boneco do Ronan. Mas ele vem separado, né? Acho que são fases. Acho que são conteúdo extra que a gente coloca lá e acrescenta no jogo. Mas a gente vai confirmar essa informação ainda. Agora, o que parece a última coisa é o pedestal. Vocês lembram que no Lego Dimensions a gente tinha o pedestal? Que é a base onde a gente vai colocar o chip pra eles entrarem dentro do jogo? Então a gente vai fazer a mesma coisa com o pedestal do Disney Infinity. A vantagem do pedestal é que o pedestal é uma coisa única. Então ele funciona em todas as versões e, aparentemente, consoles, por assim dizer. Porque ele é USB. Então vamos ver aqui. Olha só o pedestal. E aí notem a diferença, né? O pedestal aqui cabe um desses negocinhos aqui. Que você encaixa nessa parte. E dois personagens. Então ele não cabe oito personagens como o de Lego Dimensions. E o que eu tava falando pra vocês, ele é USB. Então ele funciona. Por exemplo, o pedestal do Playstation 3 funciona no Playstation 4 e vice-versa. Então é uma das coisas que, às vezes, você não precisa comprar o pack. Às vezes você tem um pack e você compra só o jogo separado em versão digital e compra os bonecos. E aí pode funcionar também. Mas pelo menos um pedestal você tem que ter. E eles vendem separadamente. Isso aqui também se encontra aí em alguns lugares que vendem. Eu não gosto muito de ficar falando de lojas aqui porque eu não sei certinho como é que é e tal. E eu não quero fazer recomendações pra vocês que depois vocês vão ficar com raiva de mim porque às vezes deu alguma coisa errada, né? Bom, vamos aqui pegar esse pedestal e abri-lo pra vocês verem em detalhes. Isso aqui é a parte de baixo dele e a parte de cima onde a gente vai poder encaixar o personagem. Tem o chipzinho aqui. Então a gente vai fazer um encaixe aqui assim. E aí nesse momento o Homem de Ferro vai entrar dentro do jogo e a gente vai poder controlar ele lá, entendeu? Eu não vou mostrar pra vocês o jogo agora porque a gente vai fazer uma gameplay do começo do jogo. Então você encaixa aqui, por exemplo, o Thor vai pra dentro do jogo. Mas depois, quando você ver a gameplay, tudo isso vai fazer o maior sentido pra você, entendeu? E aí se você quiser colocar dois personagens, bota os dois aqui e show de bola. Vamos deixar aqui de lado e ver só o que é isso aqui porque temos um card, ó. Marvel Super Heroes Starter Pack. Posso mostrar aqui pra vocês que vem aqui um código pra gente poder abrir personagens digitais gratuitos. Então assim que eu usar, eu vou colocar esse código aqui e vai dar tudo certo. Vou abrir mais alguns personagens. Beleza então, caras, vamos verificar se tem mais alguma coisa aqui. Acredito que não tiramos o resto tudo. Então este foi o unboxing de Disney Infinity 2.0, o pack inicial, o Starter Pack. Então vamos mostrar a vocês aqui de novo. Tem o pedestal da parada, não sei se vocês entenderam, mas ele você vai ligar no seu videogame pra poder rodar o jogo. E aqui você vai colocar os personagens que você quer usar na sua brincadeira. Dá pra colocar dois personagens. E aqui é isso que eu falei pra vocês mesmo. É conteúdo extra que você vai poder colocar dentro do jogo e que vai acessar. Por exemplo, o conteúdo do Thor. Então você vem aqui, coloca esse conteúdo extra do Thor. Tem um nome isso, depois eu vou falar pra vocês nos vídeos de gameplay. Coloca ele aqui e aí você vai ter acesso a mais coisas do universo de Thor, né? Então você vai ter acesso a construções, veículos e etc. do universo do Thor. E aqui a fortaleza do Ronan, o Acusador, que também vai encaixar nessa parte aqui do seu pedestal. Aqui nessa parte redonda, como eu falei pra vocês, os personagens. E aí eles vão ficar assim. Enquanto você não tá usando o personagem, ele vai servir de decoração pra você, né? Aqui no caso eu estaria usando o Thor e a Viúva Negra como os meus personagens do jogo. Além dos dois que eu já mostrei pra vocês, o Homem de Ferro, que você pode checar aqui em detalhes. Muito louco, né? Olha o tamanho, eles têm mais ou menos uns 8, 10 centímetros ou talvez um pouquinho mais. Não consigo medir certinho aqui pra vocês, mas compara com a minha mão. É mais ou menos isso aí mesmo. Minha mão tem uns 20 centímetros. Então eles servem pra ficar depois na sua estante guardado e enfeitando depois que você não estiver utilizando eles dentro do jogo. Eu acho muito, muito bacana. A gente vai estar abrindo vários outros personagens aqui nesses unboxings de quarta-feira. Tem o jogo completo, a gente vai abrir pra mostrar pra vocês. E tem o pôster e esse cartãozinho aqui com personagens digitais pra gente. Além disso aqui, que eu ainda não entendi pra que serve, caras. Ah, olha só. Eu não entendi pra que serve, mas ó, a gente tem um chip aqui embaixo e tem um formato exato aqui também. Então a parada dos Vingadores é o conteúdo dos Vingadores também que a gente pode colocar aqui, velho. Muito, muito louco. Descobrimos para que serve esse negócio, esse pedestal aí dos Vingadores. Pra vocês terem uma ideia, os caras fizeram uma lambança tão grande com relação a isso. Isso é uma das coisas que esse jogo é muito criticado, porque é difícil de você entender. Você tem que de fato pesquisar pra você não comprar as coisas erradas. Então toma muito cuidado com isso. E aí você tem aqui de novo a lista de compatibilidade logo atrás do jogo pra você poder entender. Então a gente vai checar a gameplay de Disney Infinite aí. Eu só quis trazer esse unboxing pra vocês entenderem o que tem no Starter Pack, igual a gente fez o LEGO Dimensions Starter Pack lá no final de 2016, se não me engano, aqui no canal, o que deu início a essa série de unboxings. E se você assistiu todos, você sabe disso. Se não, você pode ir na playlist aí embaixo e começar a assistir lá do início e fazer uma maratona de unboxings, porque tá sensacional lindo. Eu quero contar com vocês com o Incri Like, aí deixa aquele like mitológico. E eu quero contar com vocês me seguindo no Twitter, no Instagram também e no segundo canal, youtube.com.br.h2, que a gente tem sempre uns conteúdos muito maneiros. E se você gostou dessa questão dos unboxings durante a semana também, não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos e vamos dar uma valorizada nesses vídeos aqui pra gente poder fazer cada vez mais e dar super certo. Beleza? Eu vejo vocês então nos próximos vídeos. Lembrando que já tivemos dois vídeos hoje antes desses. E você pode conferir clicando em youtube.com.brhsogameplays.brvideos ou só clicar em agarrado, clicar em vídeos e conferir tudo que você ainda não viu. Beleza? Valeu! Hip!